Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tô Legal E hoje eu estou com meus 3 H-Pornis soltos Kiwi, Baby e Carambola Por que eu deixei a caixa da organizadora da minha dupla de interviews aí? Por que os H-Pornis se encantaram e ficar vendo eles e... É legal eles ficarem observando assim O Baby tá fazendo post pra câmera pensando que eu vou tirar foto Mas não é foto Aí eu aproveitei que hoje é dia de chuva E decidi soltar os meus animais Eu soltei os gerbizos mais cedo pra eles correrem pela casa Queimar umas gordurinhas Agora os H-Pornis, depois os periquitos Eu não fui na Cobase porque tava chovendo E eu vou deixar pra ir amanhã Hoje eu vou me dedicar a ficar... Passar um tempinho com meus animais Deixar eles soltos, brincar O Baby Esse aqui que tá fazendo post pra câmera Não mora junto com o Kiwi e com a Carambola Ela tem uma gaiola só pra ela Mas quando eu solto Eles dois eu solto a Baby junto Pra um não ficar preso E eles não brigam não Ali bem ali longe está o Simon Não dá pra vocês perceber Mas ele já saiu da ponte Mas eu vou deixar pra mim aqui Esse já comentaram comigo que a caixa organizadora Dessa dupla de gerbizos é muito pequena Eu sei Ela tem o mesmo tamanho daquela Só que não parece Aquela tem 20 litros Essa também Eu sei que precisa ser de 70 litros mais Mais na frente eu vou comprar uma Outra De 30 litros E vou usar aqueles tubos ali Pra juntar Duas caixas pra... Como é que fala? Pra dar mais espaço pra eles Eu sei que muitos vídeos Vocês não entendem Muitas coisas que eu falo É porque eu tenho pouco a língua presa Aí eu... Aí eu vi Eu erro muitas coisas Mas não ligue pra isso, tá? E gente, por favor Vocês sabem que eu posto vídeo todo dia É... Peço pra vocês compartilhar meus vídeos Convidar amigos pra se inscrever Porque é muito importante pra mim Pra continuar postando vídeos todo dia pra vocês Quando... Vocês sabem Quando eu não tenho um assunto pra tratar Eu faço a passadinha rápida Só pra deixar sempre formado Sobre como tá meus gerbizos Sobre como tá meus animais Hoje... Deixa eu ver hoje É hoje eu já postei um vídeo Daqui a pouco eu vou postar esse De noite Vou postar de noite Ah... Sem briga Eu vou postar um vídeo de noite Porque... Eu posto um de dia e um de noite Quando não dá pra fazer isso Eu só posto um de dia Ou um de tarde Mas... Eu sempre tento postar vídeos todo dia Por isso que é muito importante Que vocês convidem Seus amigos Comentem meus vídeos Deixem seu like É muito importante isso E... Espero que vocês Curtam esse vídeo Convide seus amigos Comente E até a próxima Tchau! Tchau!